E aí galera, beleza? Michael na área trazendo mais um game pro nosso canal e é o Batman Begins Isso é baseado naquele filme do Cavaleiro das Trevas, o Batman né galera? Esse filme aqui é muito bom e o game espero que seja bacana também Galera, é o seguinte galera, esse jogo é baseado num filme, certo? Vou só abaixar aqui um pouco a música pra não atrapalhar Pra não atrapalhar a minha voz, beleza? Controles Vou botar um pouco a claridade do jogo, vai ficar bonito Primeiramente galera, vou pedir a vocês que sempre dê aquela checada na playlist Lembrando que esse game aqui galera, é um game de PS2, Nintendo, GameCube e Xbox É o primeiro Xbox, beleza? Não vão confundir, ok? Deixa eu abaixar um pouco a música aqui, que a música tá um pouco alta ainda Será que não tá baixando? Tá baixando sim Então vamos lá iniciar a história do game aí Vamos botar o modo desafio galera, pra ficar bonito Não, vamos lá, vamos botar o modo normal mesmo Para de palhaçada Vamos deixar lá, temos... Vou botar o primeiro slot aqui Vamos salvar o game Galera, vou pedir a vocês que deixem o joinha no vídeo, beleza? Isso pra dar aquela moral no nosso canal E se possível, divulga pro amigo aí Fala aí, ó Tocar lá o Mac, bacana pra caramba lá Dá uma visitada aqui Fazer parte da família Mac, beleza? Vamos lá Eu vou abaixar, ó Isso aí vocês podem notar que faz parte cena do filme mesmo, entendeu? Eu vou só tirar o som um pouco e aumentar Porque senão leva direito a autoragem Porque o vídeo, o filme Batman, sabe que a Warner pega pesado, né galera? Gotham City Geralmente, galera Jogos baseados em filme tendem a ser um pouco fraco Mas Batman Pelos que eu já joguei aí até hoje Até Mega Drive, Super Nintendo, Master System, PS1, todo mundo Nossa, que tomba, hein Batman 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 Batman, eu sou Batman O que é que eu chamo ele? Ele é verdadeiro Batman, Jogosso Alguém, diga o Crane Não A movimentação já Nossa, mano Esse é louco, viu? A filha da... Qual o botão aqui? É o B É o B pra tirar a porrada Vamos lá Levanta aí, galera Agora que eu dou trilha Vocês vão acabar A movimentação É, geração saúde, né Fazendo aquela dietinha de leve, né Vamos lá Nossa, mano Isso doeu, velho Caraca Batman Na moral, bem construído pra caramba, pessoal Alfred, nós temos arsino Eu alertei o departamento de fogo, senhor Você deve ser capaz de encontrar um exito através de qualquer coisa Não até eu encontrar o Crane Chutão Deixa eu colocar ali Ver se tem como colocar a legenda, galera Tá legenda que eu... Spring of Pichon Não tem legenda, cara Ah, tá depressada Bom, acho que não tem legenda Eu gosto de games com legenda Ih, o cara dançando Pô, eu ia falar assim O cara dançando no fogo, mano Isso é louco, mano Isso é sério, né Meu, o gráfico, galera Eu achei muito bom, mano Nossa, mas olha O que fica, eu não sei Engraçado que aquela porta ali Não estava aberta naquela hora O que é isso aqui? Apaga que eu vou dar um de bombeiro agora Caraca, chutou nesse no meio Parece aquele chute do Anderson Silva Que ele deu no... Todo aquele cara mesmo No Vitor Velfort Ó Foi esse chute aí mesmo, mano Quem viu assim? Não, foi isso aí não Foi esse chute aqui, ó Ó No meio da cara, mano Aí ele ganhou a luta com esse chute, mano Vamos lá Porra, Batman Onde tu bota a mão O nego se ferra, mano Eu achei... Não, galera Na porra Esse Batman... Esse Batman tá meio moço Sabe como é que ele voa? Parece a mulher gato E ele subindo também a escada Eu achei meio esquisito, galera Acho que... A galera podia ter trabalhado melhor nessa... Ele não parece estar subindo a escada, parece? Fala sério Aí Desce, ô Homem-Aranha Ó Ó ele subindo, ó Ó ele descendo, ó Até então eu achei meio esquisito essa... Deixa eu mexer no controles aqui Estou jogando no Xbox clássico, beleza, galera? Não é Xbox 360, nem Xbox One, não É o clássico Ha! Vamos lá Beleza E aí Tô olhando pela... Ah, olhando pela fechadura, mano Ah, tá de sacanagem o Batman, não Batman foi um pouquinho pra caraca, mano Pô, não é mais fácil abrir e olhar o que tem do outro lado, não Ué? O que é com o Gimp? O que é com ele? Nós vamos deixar ele escutados enquanto esse lugar se fornece? Fala sim O Cranha tem um pouco de gás fora da sua mente Ele vai desligar as mãos se nós tivéssemos fora dessa caixa Eu digo deixar ele se fornecer E deixar ele fora da sua misericórdia Toma Nossa, nossa Nossa, eu tô com um cachorrinho Toma Nossa, mano Nossa Nossa, mano Nossa Nossa, mano Deixa ele virar Ih, os caras lutando Vou deixar ele se virar, mano Ah, cara Eu vou deixar ele virar, mano Ah, cara Help, ele está aqui Ih, filho da mãe Ah, filha da mãe Ah, filha da mãe Ah, filha da mãe Caraca, me deixei todo torto. Deixei todo torto. Cadê o bichinho que tava amarrado aqui? O bichinho que tava amarrado fugiu, hein? Ó, 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 hum, esse chutinho foi esquisito, hein? Ó, ó, ui, bailarina, a bailarina. Ah, mano, esse Batman deixaram ele meio fresco, não sei não. Ó, a planagem, olha a planagem do Batman. Ah, mano, que isso, Batman, eles zoaram ele. Primeiro botaram ele, botaram ele magro pra caramba. O que eu tô fazendo aqui, meu velhinho? Dá uma olhada aqui. Nossa, tá dormindo. Ih, sumiu agora, hein? Ih, virou Super Mario agora, o jogo? Certo. Não tá com o cara que é pra cá, não. Ah, tá. Vamos ver. Caraca, ele explodiu o bagulho lá, mané. Cheguei, rapazes, que isso aí. Opa, sangue. Ai, carregada, né? Nossa, velho. Agora tá pegando fogo, o Batman tá andando com a tranquilidade nessa... Nessa parada. Certo, tudo bem, Ben. Desculpa, meus carascos. Nossa, que louco. Tomou rápido, hein? Nossa, isso aqui é praticamente uma cachorrasqueira, mané. Batman. Fascinante. Eu ia matar por um olhar dentro da sua cabeça. Mas, infelizmente, eu tenho a minha paciência para fazer isso para mim. Beleza. Au, seu atado. Acho que ele é muito fraco, mano. Corre, sua bucha. Tá correndo de mim só porque eu sou o Batman? I'm Batman. Nossa, que susto. Nossa, mano. E aí, pra caramba, hein? Tô vendo tudo que câmera lá agora, tô bebendo, tô bebendo, tô bebendo agora. Nossa, mano, o Batman... Nossa, mano, o Batman... Nossa, mano, o Batman... Help me, help me, help me. Opa, temos... Temos uma... Nossa, o Batman tá pegando fogo, bora. Sai, sai de mim. Nossa, eu tô vendo merda nenhuma, mano. Ah, assubiado. É uma ilusão, mano. Foi o mesmo, o mesmo medo que me fez... Passei. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. Isso aí foi o Batman Begins, um jogo baseado no filme. Muito bacana, um gráfico legal. Só acho que podia ter uma melhoradinha na aparência do Batman, que o Batman, assim, é o... É o Cavaleiro das Trevas. Ai, barba. Deixe seu joinha, galera. Tamo junto e misturado aí. Falou, galera. Fui. In the darkness of my parents' murder, I caught a glimpse of something I've been looking for ever since... I lost myself in the world. In all the shadows. To fight injustice. To manipulate the fears and others. Are you ready to begin?